Eu tinha a voz fina ainda, mas desde que eu virei o MC Lan novamente... E essa voz grossa veio de onde? Mano, foi por causa do... Você quer falar a real mesmo? Como assim? A voz fina, a voz grossa... Você roubou a minha brisa agora, pai. Eu pensei que você nasceu assim. Eu cantava com a voz fina. Aí eu comecei a trabalhar o Zack e Jerry. Eu era padrinho do Zack e Jerry, da dupla Zack e Jerry. Aí eu vi que os moleques deram certo com a bumbum granada. Eu falei, caralho. Só que ainda não era aquilo o que eu tinha falado com eles. Eu falei, mano, faz a voz grave. Mas ainda não era. Eu achava ainda meio quadradão. Hoje em dia eu acho foda o jeito deles. Tipo, o Zack conseguiria evoluir o que eles diziam. Mas tipo, na época eu achava meio reto. Então eu falei, mano, faltava um cara com a voz grave, mas... Mais largado, tá ligado? Mais... Então eu acho que foi... Meio que eu queria um personagem tipo um vilãozinho, tá ligado? Por isso que tinha que ter a voz grave. Você tá forçando a voz aí? Hoje em dia, não. Mas eu acho que de tanto falar com a voz grave... Ela ficou grave. É. É sério isso? É. E a Sabrina, você sabia? Eu sei. Porque tem várias músicas que eu canto com a voz fina e outras graves. Quer ver se viu? Eu saquei do cimitero. Me interessa. E o nome dela é... Você tá ligado? Se você ficar com a voz grave toda hora cantando com ela... É.